O Língua Viva de hoje, um aluno me procurou, Luiz Felipe, me disse o seguinte, professor, aquela aula do si, pronome apassivador, e o si objeto direto, foi muito oportuno nesse assunto, a gente tem dificuldades para entender na escola. Eu queria agora que o senhor distinguisse o si, pronome apassivador, do si, índice de determinação do sujeito, vejam como uma coisa puxa a outra. Então, Luiz, vamos começar lembrando, só existe o si, índice de determinação do sujeito com três verbos, é preciso que o verbo esteja empregado como intransitivo, como transitivo indireto, ou seja, um verbo de ligação, muito cuidado que eu disse, é preciso que o verbo esteja empregado como... Uma das dificuldades que os alunos têm para entender esse assunto é que as gramáticas trazem verbos intransitivos, aí tem lá, viver, morrer, dormir, e de repente o aluno percebe que aquele verbo que estava empregado ali como intransitivo, aparece num outro contexto como transitivo, direto ou indireto. Isso é horrível. Os verbos não são, os verbos estão. Não me pergunte se o verbo viver é intransitivo, porque eu vou lhe perguntar em que contexto. Eu só sei se este verbo está empregado como intransitivo se efetivamente eu tiver um contexto. Aí as coisas funcionam. Tudo bem? Vamos começar então. Vamos ver o verbo viver. Se eu digo vive-se bem em Teresina, este verbo está empregado como intransitivo. Intransitivo não é verbo que tem sentido completo, não, meu querido. É o que não transita de uma voz para a outra, ou seja, não sai da voz ativa para a voz passiva. Rigorosamente, isso é que significa intransitivo. Então, vive-se bem em Teresina. Observe que o verbo está na terceira pessoa do singular, é não varia. Se o se for índice de determinação do sujeito, o verbo obrigatoriamente permanecerá na terceira pessoa do singular. A segunda frase que está aí no seu televisor. Confia-se na justiça. Observe que o verbo confiar está empregado como transitivo indireto. Quem confia, confia em. Você tem na, é o em, a preposição, mais o artigo a. A palavra justiça está empregada aí como objeto indireto. Olhe o verbo na terceira pessoa do singular. E, finalmente, um verbo de ligação. Nunca se está só. Observe mais uma vez o verbo está na terceira pessoa do singular. Implica dizer, nas três situações aí, o sujeito da oração é indeterminado. Cuidado, cuidado, não é que não exista. Há um sujeito que eu não posso ou não quero determinar nesse contexto aí. Tudo bem? Agora vejam a questão do verbo transitivo direto com o pronome apassivador. Vejam a frase agora. Vendem-se livros usados. Por que que não é vende-se livros como acredita-se ou confia-se na justiça? É que agora o verbo no plural vai concordar com livros usados que é o sujeito da oração. Aí você diria, peraí, se eu fizer a pergunta tradicional, quem é que vende livros? Eu não vou saber, é verdade, mas você sabe que os livros usados são vendidos. No caso, agora, quem está indeterminado não é o sujeito, é o agente da passiva. Cuidado, quem está indeterminado é o agente da passiva. Quer ver? Peguemos essa frase e vamos colocá-la na voz passiva analítica. Livros usados são vendidos por um agente que eu desconheço. O si é pronome apassivador. Alugam-se salas amplas. Não é aluga-se. As salas amplas são alugadas por um agente que nós não queremos ou não podemos dizer aqui. Beleza? Você perguntaria sempre no plural? Não! Pode ser singular. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Corta-se cabelo. Se você quiser que vá para o plural, cortam-se cabelos. Cabelos são cortados. O cabelo é cortado. O si é pronome apassivador. Bom, a coisa começa a complicar agora. Existem situações em que o verbo, o mesmo verbo, pode ser empregado como intransitivo aqui e como transitivo direto numa mesma situação. Vamos pegar esse exemplo agora. Vive-se intensamente em Teresina. Vive-se de que modo? Intensamente. Onde, Teresina? Estamos diante de um verbo intransitivo com dois adjuntos adverbiais. Este si é índice de determinação do sujeito. Pegue-se agora a frase seguinte. Vive-se intensa alegria em Teresina. Olhe que o verbo é o mesmo. Empregado na terceira pessoa do singular, acompanhado do si, mas agora você tem sujeito. Quer ver? Intensa alegria é vivida em Teresina. Este si não é mais índice de determinação do sujeito. É pronome apassivador. Professor, dê um nó. A frase seguinte. Põe aí, meus filhos. Come-se bem aqui. Come-se de que modo? Bem. Onde? Aqui. Dois adjuntos adverbiais. Este si é índice de indeterminação do sujeito. A frase seguinte. Come-se bom peixe aqui. Epa! Eu não sei quem é que come, mas eu sei o que é comido aqui. Bom peixe é comido aqui. Este si é um pronome apassivador. Veja como a situação é bastante complexa. O verbo que estava empregado como intransitivo na frase anterior, agora é transitivo direto. E você me diria, como é que eu vou distinguir, num determinado contexto, o verbo intransitivo do verbo transitivo direto? É simples. Quando você empregar um verbo na sua acepção mais ampla, mais genérica, ele é intransitivo. Na hora que você direcionar, ele vira transitivo. Você quer ver? No Brasil não se estuda. Olhe bem. No Brasil não se estuda. Eu posso estar falando que não se estuda física, química, biologia, matemática. Simplesmente não se estuda. Índice de indeterminação do sujeito. No Brasil não se estuda português. Olha a diferença. No Brasil não se estuda. No Brasil não se estuda português. Português não é estudado no Brasil. Pronome apassivador. Bom, eu só posso ir até aqui. O mais é contigo, meu irmão. O mais é contigo, meu irmão.